Essa é pra você se amarrar E o maisinho vai te ensinar também Como é que faz a dançar no trem? A mão direita vai na frente e a esquerda vem Vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem Chega, eu sou ninguém! Essa é pra você se amarrar Olha, novinha, quero ver você dançar E o boizinho vai te ensinar também Como é que faz a dançar no trem Mas essa é pra você se amarrar Olha, novinha, quero ver você dançar E esse vai te ensinar também Como é que faz a dançar no trem A mal-niveta vai na frente A esquerda vai na frente E vai no trem, vai no trem, vai no trem, vai no trem O repertório! Chama, chama! A maquejada começou, o paredor tocando A brilha tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama da canhota Puxa o rababão Adivinha quem ganhou? Oh, não havia, me escuta Sai lá desse emprestado, vem aqui pro meu cavalo Vamos lá lhe fazer amor Puxa logo vai, ô, puxa logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Puxa logo vai, puxa logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Ô, puxa logo vai, puxa logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Puxa logo vai, puxa logo vai E vai ficando rebolando no galope do papai A maquejada começou, o paredor tocando A brilha tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Toré grande não importa, a gente chama da canhota Puxa o rababão não importa, adivinha quem ganhou Oh, não havia, me escuta Sai lá desse emprestado, vem aqui pro meu cavalo Vem, puxa logo vai, puxa logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Puxa logo vai, puxa logo vai E vai ficando rebolando no galope do papai Chama! Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma novinha, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu cabaço, olha o que ela Eu engravinar a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra suas amigas Quem jogou na pepeca Toma, 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 toma Toma na pepeca Toma, 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 toma Toma na pepeca Toma, 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 toma Toma na pepeca Toma, 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 toma Chama! Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo Calma novinha, eu não quero compromisso Depois que perdeu cabaço, olha o que ela tá dizendo Depois que perdeu, olha o que ela Se eu engravidar a culpa é sua, não é minha Foi você quem jogou na pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra suas amigas Foi você quem jogou na pepeca Toma, 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 toma Toma na pepeca Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Chama! No swing! Feito nos teclados! Feito na guitarra! Puxa, negão! Esse é o R! Ateja aí amor E fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você Chama! Esse é o R! Vai o swing! Eu sou em hora do feijão Fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virote do fluxo de gasolina Mas acontece que o problema é tentar esquecer E afogar dentro do copo de um uísque a mágoa Por sua causa você ia beber Pra tirar gosto do seu beijo Eu tô comendo água Ateja aí amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Ateja aí amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você Eu sou em hora do feijão Fechar o bar da esquina O que me resta agora é da virote do fluxo de gasolina Mas na verdade é que o problema é tentar esquecer E afogar dentro do copo de um uísque a mágoa Por sua causa você ia beber Pra tirar gosto do seu beijo Eu tô comendo água Ateja aí amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Ateja aí amor Fala alguma coisa antes que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tô morrendo de saudade de você Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costume exige mascar Correndo de saudade, não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que eu faço um serviço Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o serviço Só pra te castigar Quando a saudade de você vai se tocar Que era eu O amor da sua vida mais feliz Que era eu Que se amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais feliz Que era eu Que se amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema sim Sucesso, repertório do Semana Sou R Sou pendãozinho Não perdi O seu jejum exige mascar Correndo de saudade, não me liga Usado em malandragem pra eu te ligar Sabe que eu faço um serviço Sabe que eu faço um serviço Mas vou me dar o tempo Não vou te procurar Eu vou dar o serviço Só pra te castigar Quando a saudade de você vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida mais feliz Que era eu Que se amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais feliz Que era eu Que se amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema sim Eu te conheci Depois que a gente Margoou Me diz onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No bar de corrupela Abrindo cerveja com o dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Não parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Do nó que é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação E ouvir mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Isso é som É música Avivo pra você No repertório Agora eu tô aqui No bar de corrupela Abrindo cerveja com o dente Tentando te passar pra frente Quem dera Porque você não me bloqueou Não parar de chorar Em cima da tela Eu vou trocar meu celular Do nó que é tijolão Que só manda mensagem E faz ligação E ouvir mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz E não vai dar por um triz Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Me mata não Essa internet virou arma Na sua mão Puxa menino Chama no piseiro Esse é o ZR Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim Se existir mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Eu dou uma noite fria Quero você pra sempre Pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra se ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra se ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Que piseiro é esse? Esse é só um R Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim Se existir mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Você esteja aqui E que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui E já em um dia ruim Eu dou uma noite fria Quero você pra sempre Pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra se ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Eu tô maluco pra se ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Amor Amor Só quero seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Se esse quer de nós Amor Eu só quero seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto do breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a bebe bater o silêncio Se eu trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Essa sede Se esse quer de nós Eu tava no forró No forró Mais de mil Eu passo o bebinho Assim me pediu Eu toque aquela Eu soube o que fazer Falei com o tecladinho Eu toque aquela Toque aquela lá Aquela lá Aquela lá Aquela lá Que o bebinho me pediu Eu tava no forró, no forró mais de mil Opa, sou o bebinho, assim me pediu Eu toque aquela, sou sobre o que fazer Falei com tetra de, eu toque aquela, toque aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, eu toque aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, aquela lá, aquela lá Aquela lá, que o bebinho me pediu Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não colou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, o seu futuro eu já consigo prever Me entrega, fingindo, só pra provar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, que quem te ama tá cantando pra você Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não colou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, o seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta, que quem te ama tá cantando pra você Eu sei que é difícil o vaqueiro se acordar Mas eu me apaixonar, mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capeta É que a família dela Eu sei que não nascei Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar E o motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sempre lá na capeta É que a família dela Eu sei que não nascei Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Eu sei que não nascei Porque eu sou vaqueiro na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família dela Obrigado.